Eu tava pedindo pra eu falar da luta do Paraguai, pra gente falar desse episódio, cara, e era exatamente o que eu ia perguntar em seguida, cara. Teve essa pesagem, né, que rolou uma confusão que depois teu oponente deu um soco até em você na encarada, né, cara, lá no Paraguai. Como é que foi esse episódio? E, pô, vocês lutam lutando direto na casa dos oponentes, né? Pô, cara, essa novamente, cara. É, os caras tão jogando, né, cara, contra os leões, né? Tão indo ali contra os leões, os caras jogam nós ali, achando também, né, cara, que os caras vão, né, esse favoritismo dos caras aí em casa e tal, os caras vão vencer. Mas... E vão vencer impactando o psicológico, né? É, com certeza. Meter uma marra ali e vão... E, de repente, vão intimidar, mas não é assim, né? Ah, não é assim, né, cara? Pô, a gente já vem muito acostumado com isso, né? A vida inteira lutando assim, então as lutas não foram diferentes, né? E essa também do Paraguai não foi diferente, né? Foi eu e o pai viajar lá e meu adversário já tava me xingando muito pelas redes sociais, né? Pô, foi bem no começo, assim, como é Gregor começou a estourar, então acho que o cara subiu um pouco pra cabeça, o cara queria, né? Queria se copiar. É, queria se copiasse o povo me xingando nas redes sociais, semanas antes da luta, postando umas fotos ali, montagens e... Só que eu nem dava bola, né, cara? Dava risada só e chegando lá também, né? O cara marrentinho, todo marrento ali, a gente fez a encarada e acho que até no vídeo dá pra ver, né? O pai fala, erga o guarda, ele vai te bater, erga o guarda e o cara veio e mandou uma, né, cara? Pô, ali fechou o tempo, né, cara? O pai falou, né? Fecha a guarda, fica esperto fica esperto com ele, né? Cuidado, fecha a guarda aí. Daí ele mandou o diretão, né? Mandou o diretão, pô, saiu, abriu meu nariz cara, saiu o sangue, estourou meu narizão na hora e foi aquele tumulto ali, tava passando uma pisagem em TV aberta, né? Foi, se não me engano era meio dia lá, tava passando no jornal aberto, então, pô, foi... Parou, né, cara, se dar, então a gente até ficou, pô, você tava eu e o pai lá, ficamos cabreiro também mas no dia seguinte chegamos lá também a torcida do cara em peso fizeram muito barulho mesmo a gente acabou, falei, puta, se nós... Até o pai entrou lá, me jogou no vestiário ela falou, viu, fique aí, se tranque aí espere, cara, até a hora da luta daí, fiquemos lá aquecendo, fiquei concentrando, mas graças a Deus tudo certo, né? Depois da luta, ele me cumprimentou, pediu desculpa e vida que segue, bola pra frente É, isso aí depois que apanha, fica fica mais fica mais tranquilo, né? É, né, ele pediu desculpa respeitou, eu falei, não, tranquilo acontece, né, do calor do momento mas tinha que colocar os caras no lugar mesmo, né? Mostrar o trabalho, pô, eu já deixei isso pra pra sugar ele na luta, né? Então ele mandou o sucão ali, pô, na hora cara, deu um bafafá ali, o pai querendo bater nos caras, os caras tudo em cima também, cara, e de me segurar, os tinham insegurança, me seguraram, deu perdido o pai, muita gente ali em cima, então foi um momento muito louco ali na hora, foi uma sensação assim, né, que eu nunca tinha passado, mas acho que é o nosso psicológico, né, do treinamento que dá muita confiança, de você treinar bem, de você treinar mesmo, intensamente treinar ali com as pessoas que você acredita, então acho que isso te dá muita confiança, né? Então eu tava confiante ali no dia e fui fazer o meu trabalho, né? Isso não abalou nada do meu psicológico, fui ali e finalizei no primeiro round. Pois é, cara, e com menos de um minuto de luta, né? Isso, já começou a luta, já botei pra baixo e finalizei no treino. Caramba, cara, muito bom.